Nesta segunda, em O Salvador da Pátria. Você foi ver o Neko Carranca, não foi? Se o Neko abrir a boca, ele vai acabar com o seu heroísmo. Ele vai acabar com tudo o que você disse que fez. O Neko Carranca não pode falar nada sobre o Jucapirama. O Salvador da Pátria, de segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva.